Salve rapaziada, galera, nós tá aqui em 4, 5, comigo. Eu já vou ser sincero com vocês rápido, galera. Vocês viram no último vídeo que nós veio aqui, eu, o Rafa e o Ney. Meus dois parceiros aqui, ó, não vem naquele dia, né Rafa? Eu vou deixar um pedaço só pra galera ver o que aconteceu. Rapaziada, parece que tem alguém ali, ó. Tô falando aqui pra galera da câmera. O que é, Rafa? Eu fiz muita corrente balançando, viu? Eu fiz muita corrente balançando. Eu fiz muita corrente balançando. O que? Você balançou ali, Rafa. Quem? A corrente balançou, mano. Eu fiz barulho na corrente. Aí, galera, nós veio nesse dia, aconteceu isso, e nós estávamos achando que era gente, não era, Rafa? Lembra, Ney? Você acabou de falar o Rafa. Mano, o bagulho é louco, rapaziada. Por isso que nós estamos na galera da hora, tá aqui o Pedro, que vai me ajudar hoje. Pedro, o bagulho é louco, hein, mano? Mano, eu tô ligado, eu vejo vídeo assim. É, então, você viu. E o Marcos já gravou com nós, mas naquele dia ele não tava. Você viu, né, Marcos, o vídeo lá, né? Louco, hein, mano? E, Rafa? Nós passou por isso, o Ney. Vixe, é sinistra, hein? Mano, por isso que nós estamos em cinco, nós veio pesado hoje, galera. Pode ver, ó. AK, 12, pistola ali, tem uma aqui comigo também, ó. É o seguinte, mano, hoje, ó, sente o que for, mano, mas não vai correr. Então, mano, aí vem nessa galera, vamos falar pra galera do canal, nós vem cinco, rapaziada, pra não correr, beleza, mano? Fechou, mano. Então vamos, mano, vamos. Aconteceu o bagulho e todo mundo junto, beleza? Deixa eu só tomar a frente aqui um pouco, pra puxar aqui. Tem alguém aí? Ó, cuidado, mano, que tá chovendo muito. É, verdade, hein, ó, Pedro, ó. Você que é novato aí no canal, mano. Verdade, obrigado. É. Estou olhando as fotos, né? Ó, sem evitar passar do bar aqui, mano, ó. Isso aí é escorrega mesmo. Mano, vamos dar só uma olhada aqui, ó. Entendi, mano, foi nesse número aqui, mano. É, lembra? Você começou a falar do menino, de repente... Lembra? Eu venho aqui assim, louco, mano. Eu lembro, mano. Se meia, Marcelo. Ó, cuidado que isso aqui escorrega, hein. E... Cadê o Ney? Nossa, mano, que susto. De repente, Marcelo, lá no fundo isso tem, tipo, duas pessoas vindo e conversando. Então, mano, ó, eu vou explicar aqui, mano, ó. Nós veio aquele dia, nós olhou só pra cá, galera, ó. Isso. Nós não olhou pra cá. Verdade. Nós acha que pode ter alguém... Mano, nós só veio gravar, viado. Se tiver gente, vamos conversar. Se não quiser conversar, nós veio hoje, vamos ver o que vai fazer. É abandonado? Então vamos, então, mano. Ó, mano, o barulho, velho. Rapaziada, hoje nós veio... Aqui, Ney, ó. Lembra? Lembra? Tava em pé, não tava? Eu vou deixar só um pedacinho da quando tava em pé, pra galera ver, mano. Mano, ó o peso do bagulho. Até no dia que nós voltou, que nós viu o carrinho lá dentro da sala, lá, tava em pé, não tava? Tava, é. Depois nós voltou. Tava em pé o bagulho, mano. Mano, o bagulho sinistro é ali, ó. Eu acho... Vamos lá. Mano, não esquece, hein, viado. Rapaziada, o bagulho aqui é muito louco, mano. Quer onde é que, mano? Ó os barulhos, velho. Mano, faz assim, ó. Ó, você carrega a guarda, hein, pessoal. Ó, esse lugar aqui, viado. Ó, ó. Tem alguma coisa aqui? Ó, ali fez barulho. Tá vendo, ó? Aqui vai fazer muito barulho, viu? Porque tá ventando, galera. Vai fazer barulho da teca, que é velho. Vamos fazer assim, mano, ó. Como nós veio, mano, não vamos dividir hoje. Se tiver gente, a hora que nós ver que não tem ninguém, vamos dar uma olhadinha aqui, mano. É, e outro, eu vou falar aqui, mano. Ó, galera, nós tem três câmeras hoje, só que nós estamos usando só a minha por enquanto. Beleza? Se precisar, nós usa o resto. Aqui, mano, aqui é um lugar e ali é outro. Dá uma olhada em vocês, ó. Vem cá, mano. Vem cá, o tempo. Você tá com radinha aí, né? Dá uma olhadinha, Rafa. Cuidado, hein? Tem alguém aí? Mano, aqui é louco ou não é? Mano, tá cheio de água? É um buraco? Tá cheio de água, viado. É um buraco? Mas não tá cheio de água? Não, tá vazio. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mano. Pode vir aqui, mano. Tá vendo? Joga uma pedra aí, eu acho que tá cheio de água. Deixa eu ver. Não, né? De novo. É um buraco. Louco, né, mano? Ô, Rafa. Olha aqui, mano. Vou falar pra galera como eu tô usando só essa câmera. E agora me fala. Que barulho que foi aquele aquele dia? Mano. Era, gente? Mas olhou tudo, viado. Não era. Porque aquele dia, mano, nós andou isso inteirinho. Então, vamos acabar de olhar só um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é silênito. Mano, aqui é de boa. Não vamos ficar aqui muita galera, não. Aqui é um buraco, filho. Oi, mano. Deixa eles dar uma olhadinha lá, mano. Pedro, louco, não é, mano? Você é louco, mano. Mano, é o que eu falei pro Rafa ali, ó. Como que fez um barulho aquele dia aqui, filho? Ou então... Madruga, né? Vem tardão, filho. Eu tava vendo as gravações. Louco, hein, mano? Aquele dia lá, velho do céu. Revisaram aqui, Ney? Mano. Não, mano. Partiu ali. Tá partindo. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Como ele tá só com uma câmera, deixa eu filmar. Não, aqui é dali mesmo. Aqui é de lá. Ah, é menos lugar, será? É, mas aqui tem como subir, ó. Tá, por favor, mano. O que é aqui, mano? O que é aqui, mano? Mano. Quer dar uma subida aí pra ele? Que bagulho louco, viado. Galera, aqui é muito sinistro, mano. Dá as costas aí, viu, velho? Guapo, velho. Vai subir aí? Tem como ir aí, mano? Guapo, hein. O que é? Aqui é que tem... Ah, você quer subir aqui pra vocês verem? Vamos dar só um voltinho dali. Louco, hein, velho. Aí, ó. Lembrando, hein, mano? Aqui dá gente também, louco. Ô, Rafa. Tá, não. Rafa, vamos encostar aqui pra sair fora desse vento que pode atrapalhar na câmera. Vem aqui sem maldade. Aí eu já revisei. Mano. Eu tô com K2, tá com quem? Tá comigo aqui, ó. Vamos fazer um teste dele aqui? Bora. Faz um teste dele mesmo, de boa. Pega aí, vocês. Faz como eu tô com a câmera. Fica aqui, Marques, ó. Tá. Fica aqui pra pegar certinho na câmera. Ó, vou ligar ele, ó. Vai apagar a lanterna pra nós ver? Não precisa não, mano. Só... Deixa eu apertar. Pode apertar? Pode. É... Algo sobrenatural existe nesse lugar? Tem algo... Se tiver, se manifesta agora aqui. Tá vendo, mano? É muito louco, velho. Naquele dia o bagulho pegou. Agora nada, ó. É. Tem algo aqui ou não? Se tiver... Fisca o K2. Aquele dia que nós veio, fez barulho. Era algo aqui? Mano. Deu? Deu. Deu, um ponto. Deu, viado. Falsinha, Marques? Não foi. Não foi não, viado. Cê é louco? Ó o rádio. Você conhece o rádio, hein, mano? Eu também tenho frequência aqui. Eles falam que o dono daqui, mano, morreu apegado nisso aqui. E diz que ele não gosta. Mano, tá dando sinal agora aí? É, mano. Diz que não gosta, mano. Que o ponto vem aqui. Ó, ó, pra você ver, ó. Isso, o povo não fala, amigo. Cê é louco. Se tiver algo sobrenatural aqui nesse lugar, que acenda o K2 aqui, se você estiver aqui nesse momento... Ô, tá... Mano, que eu tô... Eu tô arrepiando, mano. Que barulho, velho. Ai, mano. Mano, vamos mandar? Vamos, mano. Mano, muito estranho, velho. Rafa, só pra dar uma segurança, como aqui é muito grande e não ficar um vídeo enjoativo pra galera, vamos fazer assim, ó. Ó, olha aqui, mano. É muito grande. Vamos só olhar aqui filmando essa parte de trás aqui, ó. E lá pra lá, vamos sem filmar. Pode parar? Então vamos dar só uma olhada aqui, ó. Só pra filmar. É, velho, eu falo, que o trem é louco, filho. Não adianta, não adianta. Tem dois caras, né, velho? O cara morreu. Diz que o dono daqui morreu muito apegado, hein? Não gosto de... Então... Mano, ó. Susto, viado. Que susto. Tá de boa. Vamos parar a gravação aqui e vamos filmar a parte de lá. Fechou. Vamos? Fechou. Então, então, rapaziada, nós vamos encerrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.